Fala galera, só na boa! Aqui quem fala é o Caio e galera é o seguinte, estamos de volta aí com o All Legion, beleza? Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como que está o DK, né? O Cavaleiro da Morte, é... Gélido, beleza? Tá bem facinho de jogar aí, mudou bastante coisa aqui, ó. Essa aqui basicamente vai ser o início aí da... é... é... como vai ficar a barra de vocês, né? No início aí. Vocês podem ver que saiu aquele... o golpe, é... deixa eu me lembrar o nome do golpe. Mas acho que não vai ter aqui pra eu ver. Mas é um que é parecido com esse daqui, ó, só que ele é... Ele é verde, faz muito tempo, nossa, faz acho que mais de... mais de anos que eu não jogo com o DK, então... Eu não vou lembrar do nome do... da skill. Mas basicamente vai ser isso daqui que vocês vão usar. Beleza, já estou aqui, ó, em Dalaran, na Dalaran nova, né? É... em ilhas partidas, já fiz o início lá. Aquele início podem ficar trazendo toda vez. E eu já vou aqui, ó, escolher... é... A espada que a gente vai usar aí, ó. Vai ser essas... serão essas duas espadas aí, ó. Beleza, deixa eu mostrar as outras pra vocês. Ó, isso aqui eu só tô dando uma olhada, só. Esse aqui é o do... é do tanque, né? Do... de sangue. E aqui vai ser a espada de duas mãos de DPS, ó. Lindona, hein? Beleza, mas nós vamos... É... Aqui, ó. No gélido. Beleza, escolhemos a arma, o artefato. Bora lá, então, iniciar as quests aí. Ó o Bolivar, esse aqui. O Lich Rei. Falei pra vocês que ele ia voltar, ó. Beleza, vamos aceitar e vamos usar o portal... Pra ver o que vai rolar, velhinho. Beleza, show. Aqui vai ser, então, o cenário, né? Pode ser que seja aqui também o início... É... o Class Hall, né? Que, na verdade, é igual a gente tinha... O DK já tinha, né? O Class Hall. Basicamente, a gente vai ter que seguir esse carinha aqui por enquanto. Abrir o portão para a coroa de gelo. Acho que é pra cá que nós temos que ir, hein? O Tiozão tá lá ainda. Tem que falar com esses caras aqui. É, aqui é pra... São os treinadores do Cavaleiro, né? Cavaleiro da Morte. Vamos lá, acho que tem que vir aqui, ó. Ó, aqui é exatamente... Naquele lugar, que... É, pra quem fez aí a... Tá dando um pouquinho de lag aqui. Sei lá. É, pra quem já fez, acho que é um cidadel, né? Bem aqui. Só que a gente precisa subir aqui. Exatamente. Ó, o Lich Rei já me chamou ali. Só que já é o Lich Rei... É... Bolivar, tá ligado? O bagulho vai... Vai ser frenético, velho. Por isso que eu digo que eles vão tão ressuscitando todo mundo, tá ligado? Já ressuscitaram o Illidan, que vai vir aí nessa... Que vai ser o chefão, né? E agora aí tem o Lich Rei que tá falando com nós. Pode ser que vier na próxima. As skills vão tá assim, ó, galera. Mais ou menos, né? Tô usando aqui a câmera de... Action Cam, né? E aqui ainda continua. O golpe da morte ainda funciona ali. Não sei se tá liberado pra todos, mas aqui ele tá liberado. Que é pra você... Pra recuperar sua vida, né? Esse dano... Esse aqui, ó, da Foice, Gel e da Cara, isso aqui dá muito dano. Na boa. Tem área, né? Tem bastante gente. Quando tem um só não dá quase nada. Beleza. Não posso atacar esse alto. Beleza. Aqui de boa, né? De boinha. E aí, olha só. E aí, olha só. Beleza, matamos Deixa eu só comer um pãozinho ali pra, né Pra ficar de boa Tô meio gripadão galera, então não sei se eu não ligue Se eu ficar coçando meu nariz aqui Ou chupando o nariz, porque tá foda Eu tô achando que tá bem legal no DK, ele tá batendo legal É claro que eu não tô com gear, eu tô com a gear de 684 aí, então não tem nem o que falar ainda Eu acho que ele tá batendo legal Vou morrer não né tio Ah, vocês tão vendo eu jogar desse jeito aqui Mas aqui eu não sei jogar não, tá Não vão Ah, entendi, tem que puxar os caras aqui Não consegui puxar E agora, como que eu faço pra empurrar ele? Beleza, já Resetou, agora vamos Caralho, já tem um cara ali ó Vou ter que comer mais um pouquinho, porque Tá osso Bom, beleza, vamos matar então o cara aqui Não, 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 não Fala comigo Fala comigo Tô falando tiozão, tô falando, não tô falando Caralho Caralho, o cara deu um bulk Eu devia ter usado um silence nele, nem sei qual que é o silence do... Caralho, o cara deu um bulk Ah, eu preciso voltar lá e pegar o bagulho Bom galera, beleza, estamos aqui pra matar o próximo Eu não vou matar, eu vou escravizar ele Vou escravizar porque é mais fácil A gente vem aqui e pega o fragmento E já vamos pra luta com o próximo E aqui, velho, só foiçada Tá ligado, velho? Minha meta foiçada mesmo Gostei dessa parada aqui de dominar o morto vivo Me ajudou pelo menos Você tá me ajudando Claro que pode, matar todo mundo Vá até o trono de gelo Bora lá, acho que eu vou comer antes O quanto que tem aqui Esse controlador tem 4 minutos ali Controlar morto vivo Gostei, velho, gostei Bora lá, então É só pegar? Com certeza o Lit Ray vai sair de lá, velho Não é tão fácil assim não Eu tô ajudando a ressuscitar ele É isso que eu tô entendendo Ele tá lá em cima ainda O expurgo Ah, caralho Essa bitch é uma coisa Aosso, hein, galera Quer dizer, por enquanto Tá de boa Minha vida não tá descendo Então teoricamente Isso tá de buenas Oh, eu já matei todo mundo Mata geral, velho Mata geral, velho Mata, 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 mata Ele ressuscitou Tipo, completamente Mas nada Vamos arrecassar ele aqui Espírito do Arthas Ele é meio burrão, ele fica só batendo num sentido Ops Pegamos, será? Pegamos Coisa maravilhosa Obtenha a bênção do Lit Ray Aí, ó, galera Eu usei ali o portão, né Que vem no No lock No lock No DK E já aparece aí o oligio Já aparece aí Tudo Novo, né É Infelizmente O final lá tava bugado Daí eu Daí eu não consegui entrar no Não consegui entrar no portal Então daí eu usei A pedra aqui, ó Pedra do Regresso para a Dallar Daí depois Eu usei o portal aqui, ó Portão da Morte E boa Daí foi Beleza? Agora eu vou entregar aqui a quest Bom, beleza, galera Isso aqui é Tá uma cinemáticazinha, hein Provavelmente vai estar dublado Não vai estar tão chato Assim E aqui temos uma nova quest Amanhã será outro dia Fale com quem? Ele pode ter paro o segundo Tick North E fale com o Satanás Alguma coisa assim Vamos ali fazer rapidinho, então Beleza? E aí A gente tem que ir lá no fundo Ali provavelmente vai ser a forja Pra gente poder mexer Nas armas Artefato De fato Será Ó Aqui a gente libera Esse daqui Essa aqui é obrigatória Liberar, tá galera? Ele depois libera Todos esses talentos Aqui, ó Aí depois que Libera essa barra Aqui embaixo Depois que a gente liberar aí Esses pontos Vai acrescentar Um ponto É um ponto de poder Daí a gente vai poder escolher um E por aí vai Beleza, galera? Então é isso Eu acho que basicamente É isso que eu tinha que mostrar Pra vocês aí É Se a galera curtir É Eu vou trazer aí As outras especializações Ok? O difícil De trazer Pra todas as classes É De todas as raças É porque eu preciso Eu vou precisar upar eles Tá ligado? Eu vou precisar upar eles Até O 102 Pra você poder pegar A segunda e a terceira arma De artefato A gente precisa Até Level 2 Que daí libera As armas Artefato Das outras Pras outras Especializações Entenderam? Ponto de ataque escolhido Que merda é essa? Ah, esse aqui Acho que vai daí Com Entendi Pra iniciar Eu acho que é Mas galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa eu só ir lá No cantinho ali As armas são essas Depois de encantadas Acho que vão ficar mais bonitas Né? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis